Muito bem pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, nesse vídeo aqui eu venho trazer para vocês informações a respeito dos descontos das parcelas do empréstimo consignado nesse mês de novembro. Muitas pessoas verificaram o aplicativo do Auxílio Brasil e identificaram que já foi descontado os valores de R$160,00, sendo que nos contratos do empréstimo estava descrito que esses valores seriam debitados no dia 7 de dezembro. Então tem muitas pessoas reclamando, eu tenho recebido aqui com frequência muita gente reclamando porque foi debitado aí esses R$160,00 agora em novembro, tá pessoal? Eu trouxe aqui para vocês um comunicado importante da Caixa Econômica Federal e eu vou explicar para vocês novamente. Eu falei para vocês no vídeo anterior como funciona basicamente essa questão aí, né? Dos descontos do empréstimo consignado, então assim, muitas pessoas reclamaram, obviamente, que os descontos foram efetivados em novembro. Mas Rosana, segundo o contrato, tinha descrito que somente em 7 de dezembro seria efetuado os descontos. Gente, olhem só, os descontos, né, que seriam efetivados, estava lá marcado certinho no seu contrato dia 7 de dezembro, acontece que aquela data é o prazo limite para que eles venham estar pegando os valores do empréstimo consignado. 7 de dezembro é o prazo limite, tá? Porque assim, no dia 7 de dezembro ainda não se iniciaram os pagamentos do Auxílio Brasil, então o que acontece? O sistema do Ministério da Cidadania antecipou esses repasses para a Caixa Econômica Federal, justamente porque no dia 7 não tem ainda os valores para ser descontados das parcelas do empréstimo consignado. Tá, pessoal? Inclusive, a Caixa Econômica Federal passou aqui um comunicado, olhem só. O que diz a Caixa Econômica Federal? Procurada, a Caixa Econômica Federal respondeu que, na operação do consignado auxílio, o Ministério da Cidadania, responsável pelo pagamento do benefício, faz a retenção antecipada do valor da parcela e o posterior repasse dos valores à Caixa. Então, gente, como eu expliquei para vocês, então o Ministério da Cidadania, ele foi quem ficou responsável por pegar aqueles valores e reter para poder fazer o repasse para a Caixa Econômica Federal. Então, como o dia 7 ainda não tem valores liberados, né, porque é o Ministério da Cidadania que efetua o pagamento. A Caixa só faz repassar os valores para vocês. Então, assim, como nessa data que está descrita nos contratos, dia 7, não tem ainda pagamentos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, perdão, ainda não tem pagamentos, então o que foi que fez o Ministério da Cidadania? Pegou esses repasses anteriormente, antecipadamente, e repassou para a Caixa Econômica Federal. Tá, pessoal? Então, foi isso que aconteceu. Por isso que os descontos vieram agora em novembro, tá? Então, é importante você entender realmente o que aconteceu. Então, como não tem pagamento ainda dia 7, o Ministério da Cidadania antecipou esse desconto, né, já pegou ali a partezinha do empréstimo consignado e repassou para a Caixa Econômica Federal. Tá, pessoal? Inclusive, tenho aqui também outro comunicado importante da Caixa Econômica Federal com relação à suspensão das contratações do empréstimo consignado. Tenho aqui um videozinho onde a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, ela vai falar um pouquinho sobre essa suspensão, né, o porquê que aconteceu essa suspensão e se vai ocorrer mais vezes também nos próximos meses essa suspensão que está acontecendo aí para pessoas poderem fazer a contratação do consignado, tá bom? Prestem atenção aí no vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o like e joinha que ajuda bastante. Até a próxima e fiquem com Deus. Também já previsto desde o início por portaria, esse procedimento de parada que houve agora, então, assim, estamos num momento de indisponibilidade de contratações em função do processamento da folha de pagamentos do Auxílio Brasil, processo esse que envolve o Dataprev, que é a empresa de tecnologia responsável pelo envio das informações dos beneficiários para a Caixa, assim como o Ministério da Cidadania e o próprio banco. Então, o procedimento está previsto no artigo 20 da portaria MC 816-2022, de 26 de setembro de 2022, não só regulamentando o empréstimo, mas também já regulamentando que haveria essa parada que pode levar até 15 dias. Essa parada não é algo inerente só à Caixa, é uma parada sistêmica, então, todas as instituições habilitadas a operar estão paradas nesse momento, assim como ela ocorrerá todos os meses, no momento do processamento da folha, a depender do calendário de pagamento, o que é amplamente divulgado pela Caixa, pela imprensa e pelo Ministério todos os meses. Estamos falando de 21 milhões e 160 mil famílias que recebem isso. Então, é nesse contexto que a Caixa atua, no contexto de bancarizar, no contexto de conscientizar, e sim dar uma opção a quem hoje, infelizmente, está na mão de agiotas ou algum outro tipo de crédito muito mais caro, ou que não tem acesso a algum. Então, vemos nisso uma solução sistêmica e oportuna para essas pessoas que mais precisam. A demanda foi muito acima do que o banco esperava, o que requer algum cuidado. Boa parte da contratação é sistemática pelo Caixa Tem, então, é um processo simples de contratação, como é o de outros produtos, em cima só da próprio reconhecimento e validação do beneficiário pelo Ministério da Cidadania, e após essa parada técnica, a gente vai estar aí voltando a oferecer, e isso é muito importante esclarecer. Quero esclarecer também que houve ali notícias pela imprensa de que poderia estar suspenso pelo TCU. Essa semana foi dada a decisão do ministro relator, arquivando definitivamente o processo, porque prestamos em 24 horas todas as informações requeridas pelo Tribunal de Contas para a União, e, obviamente, não foi encontrada nenhum tipo de irregularidade. A Caixa está na sua função social, cumprindo seus platutos como banco operador da política pública do governo federal, da política de Estado. Então, por fim, a gente quer deixar aberto para questionamentos da imprensa, então, imprensa.caixa.gov.br, quem tiver dúvida ou questionamento sobre essa coletiva, peço que encaminhe por e-mail, imprensa.caixa.gov.br, tudo será imediatamente respondido do nosso compromisso de transparência. Quero ressaltar a autonomia técnica que a gente tem na gestão, desde que fui indicado, e aproveitar para finalizar. Agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e pela confiança e pela autonomia em que tive na minha gestão, à frente desse banco de 161 anos de história, assim como agradecer ao ministro Paulo Guedes, que sempre me apoiou incondicionalmente, pela confiança, pelo convívio, com sua sabedoria. Agradecer também ao Conselho de Administração do banco, que atuou aí em conjunto, fez com que a gente revertesse rapidamente o quadro que nos assolava quando eu assumi, e principalmente exaltar os quase 90 mil empregados que compõem essa família, que é a Caixa. Todo brasileiro tem uma história com a Caixa, e para mim é uma honra e um aprendizado muito grande estar liderando essa equipe fantástica, com tanto propósito, com tanta entrega, em especial aos 150 milhões de brasileiros que todos os dias interagem com a Caixa como clientes. Muito obrigada e até o próximo resultado.